Eu vou chegando na balada, eu tiro onda de gatão Pego as rovinhas, levo lá pra o escurão Chegando na balada, eu tiro onda de gatinho Pego as rovinhas, levo lá pra o escurinho Chegando na balada, eu tiro onda de gatão Pego as rovinhas, levo lá pra o escurão Chegando na balada, eu tiro onda de gatinho Pego as rovinhas, levo lá pra o escurinho Ei gatinha, vem, chega pra cá Toco meu swing, olha, não para de dançar Ei gatinha, vem, chega pra cá Toco meu swing, não para de dançar Ei gatinha, vem, chega pra cá Toca o meu swing, não para de dançar Vem gatinha, vem, chega pra cá Toca o meu swing, não para de dançar Ô, que ser bom! Só meu swing, vem assim, ó Eu vou chegando na balada, tiro onda de gatão Pego as novinha, levo lá pra o escurão Chegando na balada, tiro onda de gatinho Pego as novinha, assim, ó Ei gatinha, vem, chega pra cá Toca o meu swing, não para de dançar Ei gatinha, vem, chega pra cá Toca o meu swing, não para de dançar Ei gatinha, vem, chega pra cá Toca o meu swing, não para de dançar Ei gatinha, vem, chega pra cá Toca o meu swing, não para de dançar Cheguei na balada, agora eu quero só zoeira Vem cá menina linda, eu vou beber a noite inteira Whisky, Red Bull, só pra gente conversar E lá no escurinho, só pra ver o que vai dar Vem assim ó Partindo pra balada, hoje eu quero farrear Beber a noite inteira até o dia clarear Já liguei para as novinhas, vamos ali comemorar O Whisky, Red Bull, já tá na mesa, vem pra cá Beber a noite inteira, hoje eu quero curtição Vem cá novinha linda, hoje eu sou o seu patrão A noite tá bombando, hoje eu não paro mais não Traga mais whisky ou tequila com limão Cheguei na balada, agora eu quero só zoeira Vem cá menina linda, eu vou beber a noite inteira O Whisky, Red Bull, só pra gente conversar E lá no escurinho, só pra ver o que vai dar Cheguei na balada, agora eu quero só zoeira Vem cá menina linda, eu vou beber a noite inteira O Whisky, Red Bull, só pra gente conversar E lá no escurinho, só pra ver o que vai dar Partindo pra balada, hoje eu quero farrear Beber a noite inteira, até o dia clarear Já liguei para as novinhas, vamos ali comemorar O Whisky, Red Bull, já tá na mesa, vem pra cá Beber a noite inteira, hoje eu quero curtição Vem cá novinha linda, hoje eu sou o seu patrão A noite tá bombando, hoje eu não paro mais não Drag mais whisky ou tequila com limão Cheguei na balada, agora eu quero só zoeira Vem cá menina linda, eu vou beber a noite inteira O Whisky, Red Bull, só pra gente conversar E lá no escurinho, só pra ver o que vai dar Cheguei na balada, agora eu quero só zoeira Vem cá menina linda, eu vou beber a noite inteira O Whisky, Red Bull, só pra gente conversar E lá no escurinho, só pra ver o que vai dar O Whisky, Red Bull O Whisky, Red Bull O Whisky, Red Bull, só pra gente conversar Por você eu deixo tudo Tudo que aprendi a amar Por você eu deixo a bola Não chego mais tarde, deixo de ir pro bar Por você eu deixo tudo Tudo que aprendi a viver Por você eu deixo tudo Renuncio o mundo, eu paro de beber Por você eu deixo a balada Deixo de batear Por você eu deixo meus vícios Deixo de compor, deixo de cantar Pra você dou meu amor E apagar o fogo dessa solidão Pois tu és a preferida É mulher pra toda vida A dona do meu coração Por você eu bato palmas Eu paro de te agradar Por você troco beijinhos Te passo um carinho E o tempo para Beijo as suas mãos Beijo as suas mãos Eu fico em teus pés No mundo não vai existir Alguém tão feliz assim Como eu e minha mulher Por você eu deixo a balada Deixo de padear Por você eu deixo meus vícios Deixo de compor, deixo de cantar Por você dou meu amor E apagar o fogo dessa solidão Pois tu és a preferida É mulher pra toda vida A dona do meu coração Por você eu bato palmas Eu paro de te agradar Com você troco beijinhos Te passo um carinho E o tempo para Beijo as suas mãos Eu fico em teus pés No mundo não vai existir Alguém tão feliz assim Como eu e minha mulher Por você eu deixo a balada Deixo de padear Por você eu deixo meus vícios Deixo de compor, deixo de cantar Por você dou meu amor E apagar o fogo dessa solidão Pois tu és a preferida É mulher pra toda vida A dona do meu coração Por você eu bato palmas Por você eu bato palmas Eu paro de te agradar Com você troco beijinhos Te passo um carinho E o tempo para Beijo as suas mãos E a joelho aos teus pés No mundo não vai existir Alguém tão feliz assim Como eu e minha mulher 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 Eu não quero amar você Para depois sofrer Eu não quero te amar Para depois chorar Eu não quero amar você Para depois sofrer Eu não quero te amar Para depois chorar Eu não quero amar você Para depois sofrer Eu não quero te amar Para depois chorar Se toda estrela Se toda estrela tem o céu Para brilhar Se toda rosa tem o espinhos E a sua fé tá lá Eu tenho o meu destino Eu nasci pra te amar Eu não quero amar você Para depois sofrer Eu não quero te amar Para depois chorar Eu não quero amar você Para depois sofrer Eu não quero te amar Para depois chorar Sei que é proibido Meu amor Por ti me revelar Sei que não faz sentido Essa paixão Querer me dominar Se o meu amor Por você é proibido Mesmo escondido Eu vou te amar Mesmo sabendo que vou sofrer Mesmo sabendo que vou chorar Essa paixão Essa paixão Proibida Dividida Me alimenta Mas consome A minha vida Eu não quero amar você Para depois sofrer Eu não quero te amar Para depois chorar Eu não quero amar você Para depois sofrer Eu não quero te amar Para depois chorar Se toda estrela tem o céu Para brilhar Se toda rosa tem o espinho E a sua fé E a sua fé E a sua fé Tá lá Eu tenho O meu destino Eu nasci Pra te amar Eu não quero amar você Para depois sofrer Eu não quero te amar Para depois chorar Eu não quero amar você Para depois sofrer Eu não quero te amar Para depois chorar Eu não quero amar você Para depois sofrer Eu não quero te amar Eu não quero te amar Para depois chorar Tchau, tchau, tchau Solidão Tchau, tchau Solidão Sai fora de mim Tchau, tchau Solidão Tchau, tchau Solidão Que hoje eu tô Facil, facil E a noite vai bombar E a mulherada Sol de palminha Na bacurinha Passando o rodo Pegando fogo E eu no meio Desse povo O vai que rola O rala rala Na safadeza Na maciota Ó, pegação Beijo e cerveja Nessa balada Sertaneja E a noite vai bombar E a mulherada Sol de palminha Na bacurinha Passando o rodo Pegando fogo E eu no meio Desse povo No vai que rola No rala rala Na safadeza Na maciota Mal pegação Beijo e cerveja Nessa balada Nessa balada Sertaneja Tchau, tchau Tchau, tchau solidão 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 E hoje eu tô Facinho, facinho E a noite vai bombar E a mulherada Só de palminha Na bacurinha Passando o rodo Passando o rodo Pegando fogo E eu no meio Desse povo No vai que rola No rala rala Na safadeza Na maciota Mal pegação Beijo e cerveja Nessa balada Na sertaneja E a noite vai bombar E a mulherada Só de palminha Na bacurinha Passando o rodo Pegando fogo E eu no meio Desse povo No vai que rola No rala rala Na safadeza Na maciota Mal pegação Beijo e cerveja Nessa balada Sertaneja Música 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 Eu sonhei que a gente estava Passeando de mãos dadas Em frente ao mar Sem dizer uma palavra Apaixonado eu te beijava Em frente ao mar Música E você nem percebia Ainda sempre a gente Música 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 Te amo demais Música O que vou fazer Música Te quero demais Quanta falta você faz na minha vida Música Onde anda você Música Te amo demais Música O que vou fazer Música Te quero demais Quanta falta você faz na minha vida Música Onde anda você Música 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 Eu sonhei que a gente estava passeando de mãos dadas Em frente ao mar Sem dizer uma palavra, apaixonado eu te beijava Em frente ao mar E você nem percebia Eu até chorava e ria por te amar Parecia realidade Eu até tinha vontade de não acordar Foram tantos os momentos Com certeza não vou esquecer Vão ficar eternamente Cenas tão lindas entre a gente Em frente ao mar Te amo demais O que vou fazer? Te quero demais Quanta falta você faz na minha vida Onde anda você? Te amo demais O que vou fazer? Te quero demais Quanta falta você faz na minha vida Quanta falta você faz na minha vida Onde anda você? Onde anda você? Te amo demais O que vou fazer? Te quero demais Quanta falta você faz na minha vida Onde anda você? Para os corações apaixonados Venha se apaixonados A gente tem brigado tanto Quanta falta você faz na minha vida Eu não entendo porquê Você não me entende Eu não entendo você E esse seu ciúme Não me deixa em paz Acho melhor dar um tempo Pra nós dois Segue seu caminho E deixe pra depois Quem sabe amanhã Que a gente possa conversar Você fez juras de amor Quando não deveria Fez acreditar Quando você dizia Que ao meu lado Tudo ia se acabar Acabou Fim do nosso amor E deixou Uma grande cicatriz Acabou Fim do nosso amor E deixou Uma grande cicatriz No meu coração A gente tem brigado tanto Eu não entendo porquê Você não me entende Eu não entendo você E esse seu ciúme Não me deixa em paz Acho melhor dar um tempo Pra nós dois Segue seu caminho E deixe pra depois Quem sabe amanhã A gente possa conversar Você fez juras de amor Quando não deveria Fez acreditar Quando você dizia E ao meu lado Tudo ia se acabar Acabou Fim do nosso amor E deixou Uma grande cicatriz Acabou Fim do nosso amor E deixou E deixou Uma grande cicatriz No meu coração Fim do nosso amor Não precisa entender Eu peço só pra me ouvir Eu só quero te dizer O quanto eu me arrependi Arrependi de não ter te amado De ter te machucado E te fazer chorar Arrependi de ter mentido De ter te traído E te fazer chorar E te fazer chorar E se não for tarde demais Peço que volte atrás Depois de me ouvir É como a sina do amor Aprendi Aprendi a dar valor Só depois que eu te perdi Música Música Agora já me ouvir Será que já me perdoou Música Se não for Vou entender A razão E o porquê De tudo que eu te fiz passar Por que estar a se calar Por que não diz nada pra mim Vamos recomeçar Vamos recomeçar de novo Seu silêncio me deixa louco Já sabe que eu me arrependi Arrependi de não ter te amado De ter te machucado De te fazer chorar Arrependi de ter mentido De ter te traído E te fazer chorar E se não for tarde demais Peço que volte atrás Depois de me ouvir É como a sina do amor É como a sina do amor Aprendi a dar valor Só depois que eu te perdi Arrependi de não ter te amado De ter te machucado E te fazer chorar Arrependi de ter mentido De ter te traído E te fazer chorar E te fazer chorar Eu gosto do claro Quando é claro que você me ama Eu gosto do escuro No escuro com você na cama Eu gosto do não Se você diz não viver sem mim Eu gosto de tudo Tudo que traz você aqui Eu gosto do nada Nada que te leve para longe Eu amo a demora Sempre que o nosso beijo é longo Adoro a pressa Quando sinto sua pressa Vem me amar Vem me amar Venera a saudade Quando o hélio está pra terminar Baby com você já já Mande um buquê de rosas Rosa ou salmão Vem me amar Versos e beijos E o seu nome No cartão Leve café na cama amanhã Eu finjo Que eu não esperava Gosto de fazer amor Fora de hora Lugares proibidos Com você na estrada Adoro surpresa Adoro surpresas Sem datas Chega mais cedo Amor Eu finjo Que eu não esperava Ah Gosto de fazer amor Amor Fora de hora Fora de hora Lugares proibidos Com você na estrada Adoro surpresas Sem datas Chega mais cedo Amor Eu finjo Que eu não esperava Eu gosto da falta Quando falta mais juízo em nós E do telefone Se do outro lado é sua voz Adoro a pressa Quando sinto sua pressa Em vir me amar Venera a saudade Quando ela está pra terminar Baby com você Chegando Chegando já Eu não esperava E do telefone Eu não esperava Eu não esperava Eu não esperava Eu não esperava Embora a chuva cai e eu me sinto tão sozinho Antes de nascer o rastro eu espero o seu carinho De repente você vem pensando assim Sinceridade, confiança e amor era o que tinhas em mim Tudo mudou em um minuto quando eu tentei Quis explicar com calma mas você não entendeu Me dispensando com amor, ó librando Se lamentando pelo que antes aconteceu Sei que errei mas mereço alguma chance Eu te prometo ficar só com você e ninguém mais Quero você pra ser a mãe dos meus filhos Em nossa casa te dá amor e paz Tudo mudou em um minuto quando eu tentei Quis explicar com calma mas você não entendeu Me dispensando com amor, ódio e pranto Se lamentando pelo que antes aconteceu Confia em mim mais uma vez E eu te quero de verdade Sua presença me faz bem É só você e mais ninguém Quero você pra ser a mãe dos meus filhos Em nossa casa te dá amor e paz Em nossa casa te dá amor e paz Em nossa casa te dá amor e paz E vem ficar comigo, vem ficar que eu tô tão sozinho E vem ficar, vem ficar comigo, amor Sozinho não dá São três da manhã São três da manhã Eu me entupendo pensando em você Eu fecho os olhos querendo te ver E vem a chorar Sozinho num bar Quatro da manhã Pensando em você Eu fecho os olhos querendo te ver Vem você chegar E vem ficar, vem ficar comigo Vem ficar que eu tô tão sozinho E vem ficar, vem ficar comigo, amor Vem ficar, vem ficar comigo Vem ficar que eu tô tão sozinho E vem ficar, vem ficar comigo, amor O que será que existe em se afastar? Você me falou Você me falou Que tudo acabou Vem ficar, vem ficar que eu tô tão sozinho E vem ficar, vem ficar comigo, amor Vem ficar, vem ficar comigo Amigo Amor